Na hora do adeus, você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou Me perguntou o porquê Mas eu não respondi, só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da sua vida, eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida de cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais, agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três Me perguntou o porquê Mas eu não respondi Saí da sua vida, eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida de cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais, eu já chorei demais Eu já chorei demais, agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três Saí da sua vez Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar O fim Brasil O treu parada dura aqui, rapaz